Hair Center, há 30 anos no mercado você tem os melhores métodos para tratamentos capilares do mundo. Então se você está na dúvida, está achando que está com impureza no couro cabeludo, marque uma consulta aqui no Hair Center. Você vai ter os melhores métodos, a primeira consulta é totalmente grátis, masculino ou feminino. São dois andares com muito conforto, você vai ter estacionamento com manobrista e muita privacidade. Então marque a primeira consulta no Hair Center. Cabelo está curto, está faltando volume, você pode fazer um alongamento. Se precisar, se está calvo, você faz um entrelaçamento. Mas enfim, a Hair Center tem os melhores métodos para você. Bronzeamento artificial, isso é novidade para você aqui no Hair Center. Quer manter a cor do verão agora no inverno? Deixa eu te mostrar um super equipamento que eles trouxeram da Itália. A última palavra em bronzeamento artificial é esse equipamento aqui. Sabe por quê? Você vai ter toda a privacidade, que aqui nessa cabine, olha, você tem toda a privacidade. Você está aqui, você se troca, fechou a cabine, pode fazer a sua sessão à vontade. Olha só que bacana. Você não precisa deitar em lugar nenhum, você não tem contato nenhum. Então você fica à vontade, tem rádio para você. Então você vai ter, vai se preparar para a exposição solar ou manter o seu bronzeamento com toda a higiene e conforto aqui no Hair Center. E tem uma promoção, vou mostrar melhor a máquina, quer ver? Tem uma promoção bem legal. Você marcando esse bronzeamento, você pode fazer aqui no Hair Center um teste. Faça a sessão avulso, apenas R$ 20,00. Aí depois você pode fazer um pacote promocional. Falando que veio pelo Shop Tour, são 10 sessões por R$ 180,00. Com acompanhamento médico, tudo aqui no Hair Center. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado até às 18h. Fica na Avenida Brasil, 2125. Telefone para informação e marcar a sua sessão. Ligue para 280-5611. Tratamento para você capilar e o bronzeamento artificial é Hair Center.